Música Estamos aqui de carro Porque hoje está quente pra caramba Mas eu estou indo ali buscar os pneus Para o Jorge Cintriá É nóis Estou indo lá buscar os pneus Porque o Lima tem o melhor preço de pneus da cidade Sabe como que é né velho Quando o cara é o cara É o cara é o cara né velho Entendeu Quando o cara é o cara O cara é o cara Então vamos lá buscar pneu pro Jorge Ele vai correndo check day né Então esse vídeo ainda vai hoje pro ar Na hora que eu chegar eu já vou editar e vamos postar no ar Daqui a pouquinho a gente está ali Estamos chegando ó Medir 42 em Curitiba 31 graus É isso aí Estamos ali chegando já para buscar os pneus Daqui a pouquinho eu mostro os pneus Aqui ó Diabolo do Diabolo Russo 2 Uh 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 Deixa eu desligar o rádio aqui Então Olha o que que sobrou do dinheiro velho 20 real Isso é luck tio Então a gente patrocina né mano Aí ó Sobrou vintão descontando combustível Tá aí ó Na parte do vídeo vai ter a montagem Os pneus já estão aqui Agora só esperar o titio Jorge vir aí pra montar ele Vai levar ali no Curitiba Motor Racing lá Do Marlon lá Marlon é aqui perto de casa Ó Jorge Tem serinha tá Cuidado com a serinha no pneu Não faça igual as outras crianças que caem quando colocam o pneu zero Tá bom Pensa que você acabou de sair da concessionária com sua moto zero quilômetro Beleza Tá aí ó seus dois pneuzinhos Já já está no vídeo O... A montagem Ô galinha Correspondência? Aham Correspondência E aí Gê? Correta as galinhas Tá aí Tá aí esse pneu? Tá Rafa doido Beleza Lá no Marlon então Vamos lá Sabe ir lá? Tá aqui não Faz a frente Olha aí Quer ver? Você tá louco? Você tá é louco? Hã? Não pode ver uma moto barulhenta A minha berra mais Quer ver? Eu arranco lá do sol cano Você vê Fala Não tenho nada a comentar sobre esse assunto Não tenho uma pneu formada Aham Vamos botar do lado Sol cano Sacarepão esse carrinho Marco Olha Olha Uhul Sente o louco meu irmão Quer sente o louco O agulha é tudo louco Uhul Ha 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 Vamos ver se ele vai fazer o jumps Uhul As patas As patas O agulha é tudo louco O agulha é tudo louco O agulha é tudo louco